O nosso jornalismo é para transformar a vida das pessoas, não é para deixar as pessoas como elas estão. Nós não acreditamos naquele jornalismo didático, sensacionalista, que dá matéria e expõe a pessoa e a pessoa fica do mesmo jeito que ela está. A gente acredita no jornalismo de transformação, a gente acredita na comunicação como algo transformador. A gente acredita no jornalismo de transformação, a gente acredita no jornalismo de transformação. 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 Essa é a primeira edição do Boca de Rua. Voz de um agente invisível. O único jornal no país totalmente feito por moradores de rua. Antes de eu conhecer o jornal Boca de Rua, eu não sabia ler, não sabia escrever. Hoje, graças a Deus, eu escrevo, eu bato foto, eu entrevisto. E isso, para mim, foi uma grande coisa, porque quando eu toco jornal, eu me sinto uma pessoa totalmente diferente, entendeu? E aí ele nasce, eu acho, de uma necessidade das pessoas se comunicarem. Eu achei que não ia dar certo, né, meu, porque eram poucas pessoas. No começo dá medo. Nunca estava em jornal, nunca fiz nada em jornal. Para a gente fazer uma reportagem disso aí, sinceramente, a gente tem que deixar acontecer em outras praças. O nosso jornal ser o primeiro a saber detalhes. Ao longo dessa semana, vocês, que são todos repórter, vão ter essa missão de tentar descobrir alguma coisa sobre ele. E ele abre portas para várias pessoas, entendeu? Porque até então o Boca de Rua, ele não exclui ninguém. Ele aceita todo mundo. Boca de Rua nasceu em 2001. Começamos com três pessoas. Hoje em dia, nós já estamos com quase 30 componentes. E é nós que pegamos, é nós que vamos atrás da notícia e nós que fizemos a matéria. Não é nenhum jornalista, não é nada. E as fotos. É tudo a gente que faz. E é tudo, nem o material é profissional, é tudo amador. É para mostrar o nosso conhecimento de cada, de três em três meses, e o ambiente que acontece, né? Sobre a cidade de Porto Alegre. O Boca de Rua mostra o que a sociedade não vê. Os grandes jornais esqueceram. Ninguém está falando nada da Vila Liberdade. A mulher estava falando que se eu não acho que esse incêndio na Vila Liberdade foi exatamente para afastar as pessoas da Vila, dos estádios, por causa da Copa de 2014. Ou a gente retoma e vem que peta isso, ou ninguém vai falar mais isso aí. Até agora só está a palavra deles, mas agora nós vamos dar a nossa versão do Boca de Rua. E fala não só de rua, mas de todas, qualquer tema, né? Que se possa, um espaço democrático, que as pessoas falam e se expressam. A gente tem que ser um povo para lutar para as pessoas que estão na rua, entendeu? No que concerne a demanda de direitos humanos, de políticas públicas para essa população. O início do incêndio foi porque uma mulher colocou fogo na sua própria casa. Depois, com o vento, o fogo chegou em outra. As vistas do incêndio tiveram que ficar uma semana longe de casa por causa da fumaça. Mas agora eles estão... Por a saúde Que foi incendiada Por sua vivência É a questão da internação compulsória É, por a comida, por os mandados de rua. Eu acho que tudo isso tem que vir à tona. A gente não tem que calar nada aqui, porque a gente já cala a boca o tempo inteirinho. Aí ele pegou, embadou a nove e puxou um... Um caninho assim, que estica, sabe? Que dá choque, está na gente, sabe? É chato até para a própria polícia, né? Que faz as coisas, às vezes, sem saber o que faz, por que faz. Graças a Deus que eu estou vivo aqui, que não é tirou em nós, sabe? Não põe surtir. De certo para proteger a prefeitura que não tem política. É uma política parcial, não é uma política total. Eles não querem curar o problema. A gente é ignorado pela sociedade, exatamente por ser morador de rua. Mas eles esquecem que nós também somos seres humanos. E a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que o lema é um só. Enquanto você dormia, muita coisa acontecia. Ele era em branco e preto. Hoje em dia ele é colorido. A gente conseguiu de tanto batalhar, de tanto lutar por isso. A gente conseguiu colorir ele. E ele está bem melhor, porque ele suja bem menos as mãos. Hoje em dia nós já estamos um craque, né, meu? Em primeiro lugar, nós não somos mentinos. Essa é a palavra, exatamente. Isso é uma discriminação? Nós somos moradores de rua, mas não é que não você está vivendo. Eu acho que você não me aposta de vista. Vamos seguir investigando. O nosso final mostra isso para a sociedade. Teve um dia desses que eu peguei um bolo de crachá. E eram 135 crachás. Eu consegui identificar em torno de 70 pessoas que já deixaram a rua e que passaram pela boca de rua. Isso não é pouco, gente. É muito. A gente não tem faculdade, a gente não tem escolaridade, a gente não tem diploma. A gente, mal e porcamente, tem ali um certificado. Mas a gente faz coisa que muito gravatinha que está sentado numa cadeira não faz. A gente, mal e porcamente, tem ali um bolo de crachá. Eu comecei a ser visível pela sociedade, entendeu? Porque antes de eu entrar para o jornal, eu era invisível para a sociedade. A gente, mal e porcamente, tem ali um bolo de crachá. A gente, mal e porcamente, tem ali um bolo de crachá. A gente, mal e porcamente, tem ali um bolo de crachá. O que é isso?